A CIDADE NO BRASIL 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 14.800 FLORINS Enfim Temos aqui as 3 gracinhas também Como podem ver Completamente desnudas Aquela lá tem uma calcinha Uma cuequinha E não vale nada né Dá para realmente Perceber como é que eram os tempos Antigamente Se bem que hoje não é muito, muito diferente Mas pronto Nós vamos entrar por aí Era só um pequeno A parte sobre For Lee E o sítio onde nós estamos agora neste momento amigos Talvez compremos este também Mas claro Temos na Algebeira Algebeira é giro Por acaso o nome Algebeira é mesmo giro Por acaso é curioso que eu não sei se Algebeira também usam esse termo no Brasil Porque eu acho que o jogo, as legendas e a interface Ou interface como queiram chamar Está em português no Brasil se não estou a erro Já agora Amigos vocês que estão aí deste lado no Brasil Que também estão a assistir aqui a série Um bem-aja Muita saúde para vocês também Mas digam por favor nos comentários Se também conhecem a palavra Algebeira Se calhar conhecem obviamente não é? Se calhar conhecem obviamente não é? Se calhar conhecem obviamente não é? Ok ok E Veneza lá em cima no topo Norte No topo O topo também é norte Certo? Mas pronto Podia ser na extremidade Extremidade está bem Extremidade norte Extremidade sul Neste caso está bem É uma redundância No topo Direito De Itália Calma 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 Que aqui ninguém quer confusão O que ele está fazendo? Ele vai chorar alguém Puxando stunts assim Mudamos de localidade mas as pessoas continuam com as mesmas Com as mesmas ideias Ou com as mesmas ideias a achar que nós andamos a beber Mas pronto Vamos reparar tudo 210 florins acho que é um bom preço Um preço excelente Só ver se está tudo aqui a funcionar amigos desta zona Perdido que sim Armadura Este vai nos dar Este vai nos dar Qualquer coisinha mais Que é o corcelete Hellschmidt E também vamos para aqui para os braçais Da mesma Ou do mesmo nome Não sei se isto é uma marca Hellschmidt Armas O que é que temos aqui? Não dá para comprar pois não Aí pois não já não temos dinheiro Ficámos com 1323 florins Aí é que levou-nos o dinheiro todo Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele achou ainda por cima é preconceituoso o senhor Achou que nós não tínhamos o dinheiro Para fazer esta grande aquisição Meu Deus Não pensei em gastar assim tanto de dinheiro amigos Estava-me à espera de gastar assim tanto de dinheiro Estava-me à espera de gastar assim tanto de dinheiro Como você faz isso? Estamos bem Como é que nós fazemos isto? Isto é fácil então Prendemos isto na costura? É fácil Mas estava eu a dizer Desculpem senhoras Mas realmente não vamos poder Contratar os vossos serviços Para andarem a apanhar Não sabemos bem o que Pois não Nós não te vamos deixar vivo É isso E amigos E lembra-se o que é que tivemos a fazer aqui Em Forly no episódio anterior Muitas coisas obviamente Mas a mais Ou das mais importantes foi realmente Termos conseguido Mais um selo De uma tumba Neste momento Já temos 4 de 6 Se não estou a ir Esta roca de Ravaldino Já E aí o som Que espetáculo Será que É pá Não era bem isto Não era Não era bem isto Ó amiguinhos Calma Calma que a gente não está aqui Para vos Nós estamos aqui Para vos fazer mal Está bem A menos que vocês Realmente se Pronunciem sobre qualquer coisa E depois a coisa Corre para o torto Amigo Amigo Vocês já sabem Depois de gastarmos aquela fortuna Aquela pequena fortuna Pensaram que íamos Parar dentro de água Neste momento Estava à espera disto Penas coletadas Ou seja Já temos um quarto De sedachem E vamos só Simplesmente Fazer aqui Que espetáculo E a capa então A capa está Um espetáculo Se eles se meterem Conosco Amigos Vamos ter que agir Mas parece que não Parece que Será que estes são Os dos Medici Então eles têm A tal tolerância Que Que nos foi concedida Pelo Lorenzo De Medici Amigos O que é que vocês acham Eu acho que sim Eu acho que sim Que é isso está a acontecer Mas se bem que estamos Noutra zona Não é Não deu Não deu para evitar Ora A torre da base De São Mercurial Com 75 metros de altura Que é aquela ali É uma das mais altas De Itália Ou da Itália A primeira igreja A ocupar o lugar Foi destruída pelo fogo Em 1173 Meu Deus Há quantos anos A atual estrutura Foi construída com tijolas No estilo lombardo românico E levou apenas 7 anos Para ser erguida Fazendo dela Um dos trabalhos De construção Mais miraculosos Da história Da Itália Ou de Itália A colunata À direita da igreja Faz parte do claustro Tabadia Muito giro 1170 e qualquer coisa Amigos Meu Deus Vejam bem Só para comparação Acho que a implementação Da América Aos Estados Unidos Nasceram em 1780 E qualquer coisa Ou por aí Por aí amigos Por acaso agora Não estou Muito certo Peço desculpa Mas tendo em conta Essa situação Vejam bem a diferença Ok Vamos também melhorar O nosso cinto Porque afinal de contas Castanho dos Pântanos Este Castanho dos Pântanos Não era mal pensado Pois não Marfim dos Pântanos Traz bônus Se é bônus Se é bônus É de graça Não Se é bônus É de graça Bom Eu até Disse amigos Que não iríamos mudar Depois mais tarde Disse que sim Quando conseguíssemos A armadura Do Edzio Do Edzio Peço desculpa Do Altair Irralamad Irralamad Uma coisa assim Que iríamos mudar Mas este até Este já adquirimos Este é o Marfim dos Pântanos Por acaso Não andámos Na escola juntos Eu acho Eu acho que vamos Com o que temos Está bem Adeus amigo Obrigado Então Temos aqui algum Onde é que ele está Ele está lá em cima É assim Nós não queremos Nós não queremos Apanhar o dinheiro do senhor Mas Caso deste Até estamos A precisar De dinheiro Então Onde é que ele se meteu É pá É chato Bom Aquele senhor Diz que até tem coisas Que nem nós sabemos Que precisamos Assim é bom Mas por que Mas por que É pá Ok vamos contratar as senhoras Mas é isto é que a gente quer fazer Não estamos a conseguir Está aqui um bugzinho qualquer Amigos Está aqui um bugzinho qualquer Que não nos está a deixar Não nos está a deixar Não nos está a deixar Apanhar o raio do baú Talvez mais tarde Não sei Bom O que é que temos aqui então Ui Muita coisa Muita coisa Amigos Vamos então Aqui Temos aqui Estes dois baús Um logo ali à entrada Obviamente Dependente sempre do ponto de vista E por onde entramos Ou por onde Se entra neste caso Que é o pântano Exatamente Nós Acho que estivemos aqui Mas vamos então Aqui A este ponto de observação E depois eu acho Que temos logo ali Um Um Contrato qualquer Para Será que agora já conseguimos Isto é um bug Ainda não Entregar esta carta para um fazendeiro da romanha Ah, nós vamos tentar Ai, peraí, peraí Ele é que está Talvez fosse melhor se calhar irmos Ui, e agora? Ai, está aqui, está aqui, está aqui Ezio E eles a darem comida Onde é que ele está? E quase que partias a canela É aqui Espera aí Mas ele mandou-nos, quer dizer, o homem O homem manda-nos vir aqui Amigos, eu não sei se os podemos Mandar desta para melhor Então é melhor a gente É melhor então não optarmos por Não fazer costinhas daquelas Muito dolorosas Tumba Se bem que isto dói, isto também dói Ai, vais apanhá-las, vai Ai, vais ter que ir ao dentista Está aqui uma coisa Está um bocado estranha Até quer dizer, nós viemos fazer Um recado Tumba O que é que aconteceu aqui? Realmente Há com cada coisa Quer dizer Vimos aqui fazer um recado Amando possivelmente de alguém Que é amigo dele E ele começa esta coisa toda Esta confusão toda Coisa mais estúpida É claro Que não iríamos ficar a olhar Enquanto eles Tratavam-nos do pelo Não, nem pensar nisso Mas o que é estranho É muito estranho Não dá para entender assim Qual foi a lógica Mas pronto Ele lá sabrá Ele lá sabrá O que é que levou Uma surra destas Agora Epa Amigos, isto não é a Veneza Mas é uma zona Que também possivelmente Já estava a começar A ficar alagada Como podem ver Isto é Forly É para mim Ou é para ti Vamos então já aqui Ok, o fardo do mensageiro Ah pois O fardo do mensageiro Ainda por cima Quererem nos bater Quer dizer O mensageiro vai lá Faz um favor Porque ninguém nos pagou Entre aspas Pelo menos eu não vi dinheiro nenhum E depois ainda tem o fardo Ter que ser mal interpretado E pronto Estes senhores Pronto Agora é que vão pagar a ira Não tinham culpa nenhuma Claramente não tinham culpa nenhuma Mas foram eles que pagaram Pronto Mas o que vale é que isto é um videojogo Não é amigos? Eu acho que se toda a violência do mundo Fosse exercida só nos videojogos O mundo estaria Perfeito Sem dúvida alguma Claro, juntando a isso Há não existência de fome ou sede O mundo estaria perfeito E como podem ver É uma zona na costa Italiana neste caso A costa é este Ali um bocadinho acima Do centro de Itália Um bocadinho mais acima Amigos Ok Vamos agora partir Para aquele ali Eu acho que não há necessidade Acho que não há necessidade De estarmos A perturbar ali O nosso amiguinho cavalinho E agora Vamos apanhar Não Nós estamos a tentar escapar Amigos Não vai dar Pronto Amigos Também ninguém está a dizer Para fazer parte disto Como nós querramos Pronto Vai lá a sua vidinha Pronto Faça Faça-te contas Que não viu É claro Todos viram E nós Mesmo que não ninguém Tivesse visto Amigos Nós Tínhamos visto E não faz parte Do nosso ADN Simplesmente Enquanto assassinos Temos um papel Para desempenhar Temos um objetivo E caso Tenham esquecido Amigos É vingar a morte De Neste caso Dos papais De Edson Auditorio Que neste caso Somos nós Que estamos com ele A desempenhar o papel dele Na pele dele E dos seus irmãos Que foram brutalmente Assassinados Às mãos Aliás Não foi às mãos O Alberto Berti Mas foi com o consentimento Dele Quando ele tinha o poder Exatamente E prometeu-nos Neste caso Que era isso que ia fazer Lutar A favor Da nossa família Sabendo que tinha Aquela carta Que Elibaria toda a família Realmente Do que estava a ser acusada E não foi isso que aconteceu Então não nos podemos esquecer Que é isso que nós Estamos aqui a fazer Ei A sério Não dá para subir isto Olha É que não dá mesmo É estranho É estranho Ah Tu querias ir a vir Dar uma banhoca Era isso Ei pá O que é que temos aqui Ah Ok Ah Mas dá para passar aqui Amigos Querem ver Porque Eu não sei bem porquê Não sei bem porquê Se calhar Aquilo era realmente Só contra Carroças Ou qualquer tipo De engenho Que pudesse ser Mais altinho Bem Já estivemos aqui Ui Ainda andámos bastante Ainda andámos bastante Acho que é aqui Que nós queremos ir Que nós queremos ir Pois não Amigos Tens toda a razão Amigos O que eu disse Muitos de vocês Eu sei que entendem Perfeitamente Se calhar até melhor Do que eu Não digo não Mas o que aquele senhor Estava a comentar É que o preço Para a perfeição Não se mede Em moedas Nem no número Nem no número De moedas Pronto É isso Praticamente é isso Que ele quer dizer A letra mesmo É isso que ele quer dizer E é verdade Ora Aí está Pronto Seria chato Deixarmos isto para trás Não é Por causa De um bugzinho Qualquer Ah amigo Não venhas atrás De nós Que nós não estamos Muito bem virados Está bem Por favor Deixa-te estar No teu cantinho Não venhas chatear A malta Não venhas Chate ele E malte Está bem É de certeza Que aquele senhor Não está a falar de nós De certeza Que aquele senhor Não deve estar a falar de nós Porque Caso esteja Então é melhor Fecharmos os ouvidos Fazer ouvidos Do marcador Porque senão Ele vai se dar mal O senhor vai se dar mal O senhor vai se dar mal Calma pombinho A gente já A gente já tenta aí E passa Como é que nós vamos fazer isto Como é que nós vamos fazer isto Não deve estar a falar de nós Não deve estar a falar de nós De certeza absoluta Porque senão vamos ajustar contas Com ele Será esta a tal torre De 70 e qualquer coisa De 70 metros Realmente é a torre mais alta daqui Disse não existe Qualquer dúvida Agora 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 como é que nós Ah está aqui Está aqui Disse não existe dúvida Isto é uma zona Que quando a maré Sobe Começa a ficar Exatamente E completamente Alagada Como podem ver Amigos E não é para ser Junto à costa Porque existem Zonas que não estão Não estão junto à costa Que também Têm essa particularidade Não é Basta Uma chuvada mais intensa Que venha das montanhas No leite do rio Qualquer coisa assim Torna-se complicado Ok Então agora Palazzo Comunale Construído no ano 1000 Meu Deus Ao redor de uma torre já existente O Palazzo Comunale Foi aumentado em 1412 E comprado pela família Ordelafi Mais um nome Que desconhecemos Até agora Os governantes de Forli Seu governo Foi marcado Por violência excessiva Combinando no reinado De Pino III Ordelafi Que matou seu irmão Pelo trono Matou sua primeira mulher Sua mãe E sua segunda esposa Antes de ser morto Por sua terceira esposa Ai Estão a ver amigos O que eu costumo dizer Quem vive pela espada Morre pela mesma Ah sim Quase esqueci de mencionar Ele também foi um grande Apreciador das artes Quer dizer Matou o irmão Matou a primeira mulher Matou a segunda mulher E a terceira A terceira aprendeu com isso Tu cantas que é um espetáculo Tu cantas mas não me encantas A verdade é essa Tu cantas mas não me encantas Vamos Agora Vamos ter que ir aqui Na outra maneira Quer dizer Se calhar existe Amigos se calhar Pois não vai dar Até queríamos pôr aqui As senhoras entre tê-los Mas É isso que a gente vai fazer Vamos Não vamos matar aqueles senhores Não estamos pães virados Não estamos pães virados Então vamos mandar as senhoras Distrair aqui os cavalheiros Que apa irmos lá dentro Mas elas não vêm Não pai A gente quer é as senhoras Aí vão as senhoras E eles também Pronto Ao menos foram cavalheiros Ao menos foram cavalheiros Chegaram-se à frente Podem ser as senhoras Eu acho que fizeram muito bem Acho que foi um gesto bonito Eu acho que foi um gesto Muito bonito Ai Mas Olha olha O chico esperto Olha ele até se mete na bancada Estavas a ver o que amigo Estavas a ver o que Olha a carinha dele Olha a carinha dele Todo feliz da vida Estava a ver ele rir-se de uma forma Oh pai Nós fomos uns atletas Que vocês nem sabem Que vocês nem imaginam Bumbinho O que é que tens aí Para nos contar Diminuindo a força Nossos inimigos estão patrulhando Em Forlí E temo que irá aumentar Suas forças E atacar Florença Eu quero que você Destrua parte dos homens Na força de guardas De Girolamo Riário Com sorte Isso nos dará Algum tempo Lorenzo Ok parece que eles Parece que eles estão então A reunir forças É isso Mas antes de reunir Forças amigos Nós temos aqui isto Não sei se vocês Repararam Mártires Desbloquearam aqui É pá Só espero que isto não seja Um quebra de cabeça Daqueles malucos Um scanner Cesar Nicolau II Da Rússia Fragmento do Eden 34 Ok Isto é a Joana Dark? Olha pois é Engraçado que ainda tinha Reparado lá em baixo Mas pareceu-me A Joana Dark Ou em Em bom português A Joana dos Arcos Oh senhora Onde é que você Não me diga que tem isso Debaixo das chaias Ah Fragmento do Eden 25 Até aí agora Até aí agora Fazemos o que? É pá Queimar as fotografias? Não me digam Sério? Isto é por aqui? Depois queimaram É verdade amigos É Faz É história Até este Era amigo deste Seu cajado O Czar não tinha poder Não conseguia mais Controlar seus súditos Revolução Revolução Rasputin Meu Deus Sangue encontrada 68185 Arquivo desbloqueado E qual será esta última parte? Vamos Ok Eles a saltar e tal A caça do Gambozine Como sempre Depois olham para trás Não é? Como se estivessem a ser Perseguidos para alguma coisa Pelo menos ela Deve ser a Eva Digo eu Ela olha para trás Como se tivesse Visto O chupa cabra Ah Temos que ir à procura Destes senhores Qual é o que está mais próximo? Ok É aquele ali É este o que está mais próximo Não é? Estão lá em cima Não? A gente acredita que sim Amigo Entretanto Amigo já sabem Vamos aqui primeiro Uou Temos ali qualquer coisa Amigo Temos ali qualquer coisa Que se calhar é melhor ir Porque como não aparece no mapa Depois mais tarde Possivelmente Não vamos conseguir apanhar Ok Agora sim Eles estão aqui perto Não? Pois estão São estes Será que 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 são estes Mas eles estão todos com medo Olha Para não morrerem Mataram-se Será que se pode dizer assim? Ah não Está ali um bandidaço Ele pensa que vai escapar Ele está a pensar que vai escapar Se calhar vai Onde é que ele está? Onde é que ele está? Morram X Corra 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 Corr 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 Isto não é para si! É chato mas teve que ser! Teve que ser amigos! Ok vamos! Vamos partir já! Aqui para outra zona! Que é para não! Demorarmos muito amigos! Que é fã! Que é fã! Que é fã! Possivelmente temos aqui! Isto deve ser lá em baixo! Isto deve ser cá em baixo amigos! Deve ser aquelas portas que estão guardadas! Aquelas zonas que estão guardadas! Por estes malucos! Vamos contratar as senhoras! E vamos! Mandá-los para longe! Ai tesorito! Si! Carinhito! Em italiano acaba tudo em ito! Em português é inho! Italiano é ito! Olhe eles! Olhe eles a bailar! Olhe eles! Olhe eles! Ah! Meus amigos! Não! Se o vosso superior passa aí vocês estão tramados! Ai! Se o vosso superior passa aí vocês estão tramados! Se o vosso superior passa aí vocês estão tramados! Vão logo dançar para a cadeia! Vão logo dançar para a cadeia! Ali! Garantido! Amigos! Garantido! Ok! Ainda temos quatro alvos para assassinar! Tal como quem diz para fazer umas vestinhas! Supostamente até aqui não? Ok! Este é aqui! Este é aqui! Este é aqui! Vamos tentar evitar! Pronto! Tentar evitar mas eles não... Não foram na nossa cantiga! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu acabei de ir! Eu acabei de ir! Eu acabei de ir! Por favor! Não me matem! Por favor! Ainda tivemos a gentileza... Ainda tivemos a gentileza de baixar o senhor com calma! E por que não? Eu acabei de ir! 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 Amigo não vamos ficar ali à espera para apanhar! É! 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 Por favor! Eu acabei de ir! 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 Se calhar alguém se enganou! Se calhar você é outra pessoa! Não tem nada a ver! Eu acabei de ir! Estou me sonhando? Estou louco! Ha! Qualquer! Qual é que está mais próximo? Será? Será? Será aqui deste lado amigos? É que isto parece-me que está um bocadinho... Longe não? Tanto os alvos da esquerda como os alvos da direita... Eu acabei de ir! Oh amigos! A gente vai embora! A gente vai embora! Não precisa... Por amor deus! Não se esteja... Não se esteja a dar ao trabalho! Eu acabei de ir! Bom! Minha roupa é boa! E minhas preços! Por favor! Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Ah! São estes! Estes! Eu vou ver! Ele está sendo vencedor! Komas! sera uma à uma hora! Ouçam! Há que saber quando fugir amigos e este momento não é fugir É fazer uma retirada estratégica E este é um desses momentos Onde é que eles estão? Onde é que estão os outros? Epa, são tantos meu Tem que ser, não vamos conseguir Não nos vamos conseguir livrar a plataforma, tem que ser assim Tem que ser, amigos, tem que ser, desculpem, mas tem que ser Se fosse vocês, eles iriam já ir embora É que todos já daram a oportunidade de ir embora Vocês não estão a precisar Tá tenso, está tenso Amigo Não quer repensar a sua estratégia? Eu acho que é melhor Pronto, agora já é tarde Agora já é tarde Agora já não damos a segunda hipótese Agora já não dá Onde é que eles estão, amigos? Onde é que eles estão? Será que estão em cima da muralha? Epa, será que eles estão em cima da muralha? Não sei o que está ali a acontecer Mas também ainda temos tempo Onde é que eles estão? Ah, são aqueles dois bandidaços que estão ali São estes dois bandidaços que estão aqui Aquele já está com vontade De ir para os anjinhos Então ele A gente sabe que não somos permitidos aqui, amigo Diminuindo a força, ok O que é que se passou aqui? Ou seja, conseguimos com sucesso Amigos, diminuir a força deles Eles agora estão mais fraquinhos Baú da vila Ai, o baú Quer dizer, temos que pôr lá um baú mais Maiorzinho, senão Só leva 7826 O que é pouco, não é, amigos? O que é muito pouco Até agora vamos para onde? Ai, meu Deus A sério? Bom, temos que ir fazer esta missão principal aqui, não? Eu acho que sim, amigos Vamos então Aqui Caso consigamos, não é? Eu acredito que sim Que beleza, realmente Que beleza de aventura E torre, para torre Tinham estas Estas portas, não é? Obviamente para prevenir Que caso conseguissem entrar numa Não conseguissem progredir Para as restantes Acredito eu Espera aí Isto é para ali O que é que nós estamos a fazer para aqui? Ah Ok, fica para depois, amigos Vamos a esta aqui Estava a achar estranho Muito falam eles Meu Deus Muito falam eles E claro contra os assassinos Mas eles não sabem Quem é exatamente o assassino Quem nós somos, amigos Só se tem uma ideia realmente Que alguma coisa esteja a acontecer Mas não sabem exatamente Quem nós somos Ok Ok Eles não sabem exatamente Quem nós somos Ai Pronto Calma senhora Não se assuste Aquela senhora Ficou impressionada Conosco Ai o som O som Bom, vamos aqui com o Familiar dos Jasmimicos Porque Estandar aos po O que é isto? O que é esta senhora? Está a chorar, senhora? Ah é? Malvado? E eu estou Com o diabo Por favor, faça-lo Se sentir A minha desagrado Então não dá para se Diversificar dele Se está assim Com tanto desagrado Espanca o marido Infiel Bom, ainda por cima É para aquele lado Então vamos Bom, vamos Já recuperámos um bocadinho Ali com o nosso Fiel amigo Que por acaso Não é o nosso Fiel amigo Mas é da mesma família Então Serve perfeitamente Agora onde é que está o O senhor Ai ele vem É, os cavalinhos são um espetáculo Onde é que está o senhor Desta senhora? Onde é que anda aquele bandido? Onde é que este bandido-aça anda? Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Está aqui atrás? Não Não está aqui atrás Mas temos aqui um balbozinho também Também serve Onde é que anda este bandido? Cá em cima, é isso? O cavalinho atrás de nós é um espetáculo Mesmo engraçado vê-lo atrás de nós Não, minha senhora Já dissemos isso umas 20 vezes Aí é este o marido Não queremos fazer mal ao senhor Toma lá, seu malvado, estás a ver? Em vez de estares em casa a ajudar a tua esposa Andas aqui a fazer o quê? Seu malvado e aço do caraças E os filhos? Criam-se sozinhos, não? Quer dizer, não tens o mesmo direito, pô, não? Vá adiu do caraças Quer dizer que quando os fizeste não te lembraste disso? Vá lá com os teus meninos, só à espera do papá Precisa do papá, seu otário do caraças Vá lá, vá lá, vá lá E se tem conto na rua outra vez Vais ver Vá lá cuidar da tua família, amigo Então Então Carrai Está agora aqui a fazer o quê? É pá, mas vocês não podiam estar quietinhos, meu Vocês não podiam estar quietinhos Bom, agora é de esperar Que aquela senhora fique mais feliz que o esposo Ou com o marido O esposo não existe, só a esposa É a esposa e o marido Pois é, é assim Ok, amado-se com o fogo Queima-se Até aí Ok Oh, amigo O que é que você vai nos dizer? Ai, foi um passarinho Que lhe disse que nós éramos mais rápidos Ou tão rápidos Quanto o senhor Eu vi você correr pelos telhados Estou convencido que não pode vencer o meu recorde Se calhar vai nos levar outra vez para o outro lado da cidade Onde nós não queremos ir Meu Deus É o mais certo, amigos Com 30 portões Isto vamos parar a Cachos de Rolha City Vocês vão ver Bom, mas ao menos temos a musiquinha para acompanhar Ao menos temos uma bela música para acompanhar aqui O nosso percurso Espetáculo mesmo Música maravilhosa Meu Deus Que linda, meu Que linda música mesmo Esta banda sonora é mesmo Qualquer coisa Abadia de Sam Mercurial Eu acho que nós já vimos aquilo, amigos Não vimos, óleo Fica para a próxima A sério, meu Meu Deus Pode ser que ainda consigamos fazer, amigos Pode ser que ainda consigamos fazer Pode ser que sim Estronço, tu é que pareces um belo Estronço Tu é que pareces um belo Estronço, amigo Estás agora a ofender os outros Palma de quem? Bom, eu nem vou ligar o que é que ele está a dizer Que é para a gente não se chatear Ah, é, Edio Possa, parece que não comeste um espinafre hoje de manhã Para sério Oh, amigo Bom, nós já andamos tanto, meu Deus Ai, agora ele para fora Está bonito Se calhar é melhor irmos de cavalinho, não? Ai, ai, cavalinho Ai, cavalinho Bora, 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 bora Será que dá para passar de cavalinho também? Boa, boa, é mesmo isso Calma, senhora, calma Isso, assim está bem Já estávamos a ficar cansados do pernil Por acaso Vai, 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 vai Alvarinho, vai, Alvarinho Alvarinho é o nome deste nosso amigo Ele está um bocadinho perdido O GPS está um bocado Está a falhar, o GPS está a falhar Conseguimos? Conseguimos? Uh Meu Deus O problema é que agora estamos lá no outro lado Donde nós não queríamos estar, amigos Cadê? Se calhar até estamos no sítio em que queríamos estar Ah, estamos cá perto, amigos Estamos cá perto Bom, vamos já aqui, amigos Que é para não fazermos episódios maiores Muito maiores que uma hora Porque não funciona depois na renderização, amigos É muito complicado Se vocês soubessem a quantidade De horas Entre aspas Já perdidas Em renderizações que falhavam nos últimos 10 minutos E coisas assim, amigos Renderizações de uma hora e tal Duas horas, meu Deus É absurdo Isso diz gato descaldado Existe tritado, amigos Gato descaldado, água fria e tem medo E é verdade, acreditem Não é que eu não queira, amigos Porque eu adoro realmente Para mim fazer isto tudo Nem precisaste dormir Nem comer Nem estar com as coisas que eu mais gosto na vida Que é a minha esposa E o meu menino O nosso menino Acreditem que fazer isto Para trabalhar ou outra coisa qualquer Faz parte da vida, amigos Fazia isto De rajada Mas Não dá Alguém está nos a chamar Nós íamos tão acelerados, amigos Não sei se repararam Que nós acabámos por esquecer O que é que vinhamos aqui fazer Estava só a ver se está tudo a funcionar, amigos Que às vezes as coisas não Pronto Só não erra quem não faz E obviamente quem não faz também não erra, né? Ou só não erra quem não faz Mas também não aprende nada A verdade é essa Como é que aquele senhor sabe o nosso nome? Já agora? Aonde? Em cima da árvore? Aonde, amigo? Ah O avant-posto Veneziano A estratégia naval veneziana Envolvia a manutenção Mas isto já faz parte de Veneza? Está bem, ok Pelo menos é a frota, né? A estratégia naval Veneziano envolvia a manutenção De uma corrente constante de bases Ao longo das rotas de comércio com o Oriente Garantido que seus marcadores Fossem capazes de ir e voltar de lá Sem serem atacados por piratas Ou pelos inimigos de Veneza Os turcos Que é ali ao lado, né? É muito longe Ainda é um bocadinho longe Mas é ali ao lado Ao final do século XV A frota de Veneza Estava ocupada Tentando forçar Carlos VIII da França A sair da Itália Um momento no qual As forças turcas Atacaram-se em vice Veneza foi totalmente rotada Perdendo seus postos Avançados gregos Depois disso Os turcos conseguiram invadir O território veneziano No norte da Itália Apesar de Veneza ter sido Capaz de manter A maior parte dos seus territórios Daquele ponto em diante Nunca mais seria Uma grande potência naval Demos pena Calma amigo Calma que já Já iremos cá Ouça Está com pressa? É o Leonardo? Ai é o Leonardo O nosso amigo Alhaço que andámos com ele Na costura Calma Calma amigo Calma que a gente já te viu Pá Sim Andámos com ele Na costura E sabemos mais lá no Ki Na costura Na arquitetura Na acupuntura também Muitas coisas Ele é muito prendado Mas nós também somos Também o somos O que é que está ali ao fundo? Está bem Está bem A gente já vai Espera aí A gente já vai A gente já sabe Tem calma Estamos aqui a fazer uns pescados Primeiro Tem calma Sim Sim a gente já sabe A gente já sabe Tu estás aí O GPS Já marcou a tua posição Tem calma Está bem Amigo Leonardo Só que isto sem Sem o lar Já não funciona Então agora sim Depois deste baú Vamos então Ver o que é Com o nosso amigo Leonardo E da Vinci Está bem Já vamos agora aí Amigo Tenha calma Até se der Até vamos aqui Para um atalho Como está tão Tão ansioso Está tão ansioso Meu Deus Que até Será Ok Estamos aqui Oh maluco Estamos aqui Leonardo Vamos ver o que é que ele tem para dizer Deu-lhe dar para ele uma coisinha má Daqui a pouco saímos Nosso passo 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 O presidente Ah este barco Nos leva até a Veneza E esta senhora Se calhar tem um passo Não Está com medo de quê Está com medo que a camara suba É isso Tu te aborde Ajuda a mulher gritando A voltar para as docas Se calhar é a senhora Que vai dizer que está indisposta E vai-nos dar o tal passo Certeza absoluta Amigos Ok Estações Veneza está situada Em uma série de ilhas cercadas Por uma grande lagoa Sendo necessário Para viajantes Chegando ou saindo Tomar a traghetti A balsa Existem traghettis De todos os tamanhos Desde balsas pequenas Para levar pessoas pela cidade Até grandes navios Para carregar passageiros Até o continente As estações de traghetti São comandadas por guildas Que possuem todo tipo de leis Para garantir que apenas Os membros mais bem conectados Tenham o lucrativo privilégio De trabalhar em uma estação Cada estação possuía Suas próprias regras Que variavam de permitir Que apenas pessoas Com mais de 40 anos Trabalhassem lá A forçar os barqueiros A carregar apenas 10 passageiros Por navio Ok Não sabes nadar A senhora está Por acaso percebe Um bocadinho italiano A iuti é ajuda Ela pediu ajuda E que disse Não sabe nadar Não sabe nadar E o queijabi Calma amiga Poça também não precisa ser assim Onde é que ela está Onde é que está a senhora É Calma senhora Já estamos a ir Então Ah ok Está lhe a dar alguma coisa mais Calma senhora Calma Mas vocês julgam que isto é o que Algum Algum submarino Não Daqueles Nada Isto aqui não é nada A Catarina Ela esteve bem Ela esteve bem Quer dizer Quando não temos o barco Ela perguntou Se nós iríamos levá-la Ao colo Claro então E qual é o problema Uma condensa por casamento Catarina Catarina era favosa Bem antes de chegarem fora ali Criada na corte de limão Ai na corte de limão Ai X boi tais maluco Criada na corte de milão Ela recebeu uma educação clássica Ao mesmo tempo que recebeu instruções De seu pai O duque Na arte da guerra Na corte de Catarina Também adquiriu uma paixão Por química e caça Em 1433 Quando tinha 10 anos de idade Catarina ficou noiva De Girolam o Riário O sobrinho do Papa Eles consumaram o casamento Quando ela tinha 14 anos Uma vez em Roma Ela foi reconhecida Como uma das nobres Mais extrovertidas da corte Enquanto seu comandante Tinha a fama de ser Um dos mais cruéis Com a morte prematura Do irmão do Papa Girolam Obteve ainda mais poder Obtendo os títulos De Lorde De Imola E Forli Quando o Papa morreu Ladrões chequearam Roma Destruindo a residência de Catarina Sem medo Apesar de estar grávida De 7 meses Catarina cavalgou Até o castelo de São Ângelo E defendeu o Vaticano Com canhões e soldados Em 1484 Ela se mudou Com a sua família Para Forli Pagos por alguém Como a Rixa Com seu marido Os irmãos Orsi Mataram Girolam Em 1488 Como resultado Catarina se tornou Governante de Forli E Imola Ela não perdeu tempo Ganhando a proteção Dos governantes próximos Revisando o sistema de impostos E treinando ela mesma A milícia Apesar de pregar a paz Quando aqueles próximos A ela eram feridos Ela retaliava Com vingança brutal Frequentemente Matando as esposas E filhos Dos inimigos Como punição Meu Deus Quando Forli Estava sob ataque De Sérgio Borgia O filho do Papa Ela enviou uma carta Ao Papa Que havia sido esfregada Em feridas da Praga A sério? Então ficou contaminado Por fim Forli e Catarina Perderam para Sérgio Borgia Em 1499 Catarina foi capturada E enviada para Rodrigo Borgia Em Roma Que a manteve prisioneira Por um ano E segundo rumores A estuprou Juntamente com seu filho Bom Meu Deus Quando saiu do Vaticano O cabelo dela Tinha-se tornado branco Disse lado em Florença Catarina morreu De pneumonia Em 1509 Tomar que está aqui Tenha calma Bom Uma história complicada Aqui Uma história complicada Aqui da nossa amiga Catarina Ela queria Que trouxéssemos um transatlântico Não? Se calhar ela queria Um paquete Esta está boa Como é que ela foi ali parada Estou eu aqui a pensar Ah pois como ela era A governante Aqui de Forlí Agora como é que a governante Vai parar ali no meio de uma ilha Será que ela andava Aos camarões É isso? Ao caranguejo? É claro que nós já sabíamos Que era isto Que Iria acontecer Amigos Obrigado Catarina Ó senhora Claro que estás Ezio Naste de estar Seu malandro Por favor, acertem-me as minhas apólogas mais fortes, mestre. Mas tinha que saber... Está bem bem, meu amigo. Doutora do Duca de Milano. O seu marido é... Sim, o seu marido é o Lorde de Forlí. O marido é o que é? Ok. Só depois é que o marido foi assassinado. Sempre comem uma dona para mim. Só depois é que o marido foi assassinado ou pagaram para o assassinar. E aí sim ela tornou-se a governante de Forlí. Olá? Boa, há muito tempo não... Nós estávamos com os nossos amigos. O que é de reia? Dou de cabeça? Você não tem mostrado nenhum dos síntomas. Os síntomas? Quais os síntomas? Degradação da cognição, das alucinações temporais, problemas de consciência, reabilitações... Você sabe. Então, o que você está dizendo é... O que você está dizendo é... O que você está dizendo, Desmond, é que se você não se preocupa, você não vai precisar do Animus para visitar com seus ancestros, o que não seria uma coisa ruim, assumindo que você poderia controlá-lo até agora, mas ninguém tem. Subjeto 16. Nós temos segurança, Desmond. E eles mantém-lo no Animus por muito tempo, às vezes dias por um tempo. Nós estamos cuidadosamente com você. Eu espero. De qualquer forma, eu esperava que pudéssemos testar a sua retentão de habilidade. Vê se você já pegou algumas das habilidades de Ezio. Eu estou jogo. Great! Me encontre lá embaixo quando você está pronto. A sério? Mas agora vamos testar... como se fôssemos ratinho de laboratório, é isso? Estreio. E... Downstairs é onde? É aqui? É por aqui? Não, ali... Não deve ser. Como é que se vai ter lá abaixo? É por aqui? Ok. Ora cá estamos. Bom, não sabemos bem o que é que estamos aqui a fazer, mas ela quer testar as nossas capacidades. Nós vamos ver o que você conseguiu retornar. É sério? Vamos lá. Abstergo está lá, procurando por nós. Eles são melhor fundados e melhor equipados. Então, é só uma questão de tempo antes de encontrar este lugar. Nós precisamos estar prontos para eles quando eles fazem. Eu quero que você ativasse o sistema de defesa de defesa. Eu vou deixar você descobrir como chegar aos sensores. Oh, vamos lá. Não é nem um hinto? Abre os olhos, Desmond. Ui... Abre os nossos olhos. Com o sono que temos... Com o sono que temos, como é que vamos conseguir isso? O que é isto? Ah, Lucy? Estou vendo coisas. Estás maluca? É o que tu queres dizer? As hallucinations duram mais de 30 segundos? Não. Então não há nada a se preocupar. Está passando. Ah, ok. 30 até 30 segundos está tudo bem. Ok. Estamos... Não é aqui? Epá, mas o que é que estamos aqui a fazer? Outra vez? Alucinação? Que pecado que quem está alucinado somos nós. Ok. Ok. Então... O que estou fazendo? Você pegou cada uma das habilidades de ETSIO. A atividade é fantástica. Outro dia ou dois e vamos terminar. Ok. Até agora temos que fazer o quê? Temos que ir àquele canto lá ao fundo, é isso? Não. Talvez seja. Parece que é lá ao fundo. Como é que nós passámos aquilo e não vimos? Como é que nós passámos aqui e não vimos? De 16 que é o Altair, amigos. De 16 que é o Altair, amigos. A África antiga e o Oeste... Mas no final... Agora estamos a ver cavalos? Eu acho que ele sabia sobre a volta. É o Jasmin? Alguns dos recordes de seus later animais estão perdidos. E as sessões que estão lá... Depois de tudo que os Templars lhe colocaram... Depois de tudo que eu lhe colocaram... É tudo escravado. Se não tínhamos Se eu atingiria o XVI tão difícil... Tínhamos as respostas. E talvez ele ainda estaria vivo. Eu sabia. Ok, acho que estamos terminados por dia. Deve ter um descanso. Lucy, o que aconteceu com o XVI não foi a culpa sua. Você era apenas um prisioneiro como eu. Obrigada. Boa noite Desmond. Estão umas... O XVI... O XVI... Estou um bocado baralhado mas... Acho que... Acho que já percebi. Até agora é para onde? Oh Lucy... É para aqui? Nós vamos mais depressa que ela. Porque temos que ir a casa a banho fazer xixi. Olha! Olha! Estamos a ter alucinações do Altair. É isso? Se calhar é melhor levarem no Japão Medic. Senão... Isto vai ser pior ainda. O que é que vale a pena? Ai... Uah?! Desculpa? Desculpa? Ai já vê os cavalinhos. Só falta começar a ver... Os unicórnios e tal a voar. Então... Ai, já vê os cavalinhos. Só falta começar a ver... Os unicórnios e tal a voar. ué! A sério? Onde estou? Onde estou? Altaïr Onde estou? Onde estou? Onde estou? Deve ter passado Só de ter algum tipo de sonho estranho Onde estou? Onde estou? Eu não deveria ser surpreso Voltamos ao... Voltamos ao Altaïr, amigos Isso deve ser o seu objetivo O que é que... Espera aí Temos que ir atrás, é isso? Opa Ok, 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 vamos então perceber Não faças nenhuma rasteira Não sabemos se é um rapaz Se é uma senhora, mas pronto Ai, meu Deus, amigos, voltamos Acre Se não sabem o que é que é Acre Vejam o acesso inscrito aí no canal O primeiro, amigos, está aí no canal Ai, apá Ai, apá Estás a praticar algum desporto, é? Onde é que será que isto vai nos levar? Ooooooh Sério? Olha Olha E agora E agora? E agora? E agora? A sério? Isto não se faz Isto não se faz Isto não se faz Se calhar Se calhar Se calhar é por aqui, não? As portas estão todas fechadas Se calhar Se calhar não é por aqui, amigos Se calhar vamos dar aqui um trambolhão? Não? Epá, como é que nós vamos para ali parar? Se calhar Se calhar não é por aqui Opa Se calhar não é isto, amigos Meu Deus O Desmond Miles estamos Completamente A alucinar Completamente a alucinar Ah Amigo, acho que é por aqui Não há outra solução Pelo menos não estou a ver Caraças Que alucinação maluca mesmo Já nem é preciso Ah, mas como é que nós fazemos isto? Se calhar não é por aqui Se calhar não é por aqui Epa Acho que nós ainda vamos cair lá baixo Acho que nós ainda vamos cair lá baixo Ah, ok, conseguimos Pô, sempre estava a ver que não Epa Epa O que é que vai para aqui? Já na cabeça deste Neste é Neste é Neste caso não é o Edsy Já, amigos Já estamos É o Desmond O Desmond é que está completamente maluco já Com todas estas situações Eles bem avisaram Que nós não poderíamos estar Muito, muito tempo lá Dentro da simulação Vamos ver quem é? Maria? Maria? Maria com o gato já a minha? Estavam com sono Estava deu para ver que eles estavam um bocado cansados E com aquela paisagem, claro Aproveitaram para dormir um bocadinho Eita Maria, não vês connosco? De certeza? Não queres repensar? Não? Não queres vir? Ok, parece que ela não quer vir Espera um minuto Espera um minuto Não sei Estou seguindo a Altair Estou ficando aqui com a Maria? Estou ficando aqui com a Maria? Olha, uma boa pergunta Por que é que nós estamos com a Maria Não estamos com a Altair? Possivelmente porque gostamos da Maria, não é? Opa, isto está cada vez Mais complicado de perceber Agora vai-se embora ela, não sei Nós acordamos Desculpe de barcar em você assim Mas está muito tarde E nós... Ei, você está bem? Sim, tudo bem Tudo bem Dormos sonhos, é tudo Tudo bem Eu deixo-te preparar Acho que são mais alucinações, amigo Acho que estávamos completamente a alucinar Desculpe, longa noite Que approfissional Que approfissional Deixem-me alone Bem, você me desculpe se eu quiser fazer algum trabalho real Hum, uma loucura, não é? Sean! Por favor, isso é suficiente Ok E agora temos que fazer o quê? Eu acho que temos que... Ok Já descansamos Será aqui, não? Vamos entrar outra vez no Animus Na simulação Animus E ver Qual será o próximo passo K não é eficaz nesta área Ok Obrigado por nos avisarem Uou! Veneza? Aí está Sereníssima República de Veneza 1481, amigos Que espetáculo Que espetáculo Que espetáculo Que doidice Que doidice Bom, amigos Poderíamos ir falar ali Complementar o nosso amigo Mas ele veio conosco na viagem Deve estar farto de nós Vamos dar um bocadinho de... De tempo Hum... E dar então Por determinados Por acaso não, amigos Por acaso Vamos terminar o episódio lá em cima Caso consigamos, obviamente Que espetáculo, meu irmão Que espetáculo Ai, se isso cai em cima da cabeça de alguém Não... Que espetáculo, meu filho Uai! Bom, não correu bem. Como desejaríamos que o corresse, amigos, mas... Não correu como nós desejaríamos, mas vamos tentar outra vez. A República externa a síntese para as famílias da cruz. Que espetáculo, que espetáculo. Amigos, finalmente chegámos a Veneza. Estamos em Veneza. O nosso baúzinho da vila está cheio. Não dá para mais. E agora sim, amigos, que espetáculo. Com esta paisagem maravilhosa, magnífica, estrondosa. Vamos sincronizar então. Assim, que espetáculo. Amigos, ficamos então por aqui. Muito, muito obrigado. Realmente, como já referi, chegámos. Estamos em Veneza. Finalmente, amigos. E despeço-me. Espero que vocês tenham, obviamente, gostado de mais este grande episódio. Caso tenham gostado, gentilmente, considerem deixar o vosso like, como sempre. Eu agradeço de coração, meus amigos. E considerem também partilhar o canal com todos aqueles que vocês sabem tanto. Ou mais que nós amam este maravilhoso mundo de videojogos. Eu agradeço mesmo de coração, meus amigos. Muito, muito obrigado. E despeço-me. Muita saúde para vocês, para a vossa família. Joguem muito. E, mais importante que tudo, sejam felizes. Muita saúde para vocês.